Música Música Que vem ao sol A madrugada me faz sentir tão sol Que vem ao dia Que vem ao sol A madrugada me faz sentir tão sol Meu amor diz que vem amanhã de mim Música Música Me espalhei com a casa por ver se não passei em mar Música Fiz doce de cor, porta de massa Trovo em volta de pena escrevi um poema Mas o sono não veio pra me embalar A coração de espalho de tanto ansia E nem que me diz que custa uma missão Paciente espero que eu amo chegar Música Que vem ao dia Que vem ao sol A madrugada me faz sentir tão sol Que vem ao dia Que vem ao sol A madrugada me faz sentir tão sol A doca de uma demanda me faz sentir tão sol Que vem ao 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 sol Tenho fome, tenho sede, tenho ganas de te amar Sem atirar nas janelas, ouvir a luz do ar Meu amor diz que vem amanhã de novo Estou em casa, porque este ano está sem o mar Estou-se de pôr, torta de maçã Estou-se de pôr, torta de maçã, que este ano está sem o mar Mas isso não veio pra mim, não há Coração disparado de tanto ansia Eu tenho que lembrar de que o Cristo passa Impaciente, espero o meu lado chegar Que vem o dia, que vem o sol A madrugada me dá sempre dançou Que vem o dia, que vem o sol A madrugada me dá sempre dançou Que vem o dia, que vem o sol A madrugada me dá sempre dançou Que vem o dia, que vem o sol A madrugada me dá sempre dançou